O Prémio Novo Banco Foto é um dos prémios mais relevantes no país e, para já, eu congratulo-me seriamente com o facto da continuidade deste prémio ser efetiva. Este prémio, sobretudo nestes últimos anos, permitiu construir uma ponte entre produção artística portuguesa brasileira e africana de expressão portuguesa e penso que há ainda um outro aspecto que gostava de vincular, que é o do posicionamento de Portugal num contexto mais global. O mundo da arte contemporânea é hoje um mundo muito diversificado, com polos muito diversificados em todo o mundo e o posicionamento português não deve circunscrever-se apenas a um contexto estritamente europeu ou do mundo ocidental, mas sobretudo a outras áreas do mundo, com as quais têm historicamente relações e onde a sua presença é também significativa, quer para a sua memória histórica, quer para o seu próprio futuro. E, nesse sentido, o Prémio Novo Banco é um marco absolutamente fundamental. Obrigado. 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 Obrigado.